Oi gente, meu nome é Maura e hoje vou mostrar pra vocês os meus cuidados com a pele aqui no canal Espelho Meu. Mais importante que a maquiagem é os cuidados com a pele, porque pra maquiagem ficar boa e bonita na pele, não importa que você tenha uma maquiagem cara, nada disso, porque a tua pele tem que estar bem cuidada. Como vocês podem ver, eu já tô um pouco maquiada e eu vou mostrar pra vocês o meu processo de tirar maquiagem quando eu tô em casa, quando eu chego a noite. Eu acho que essa parte de tirar maquiagem é muito importante, porque a maquiagem, ela agride um pouco a pele. Tá, então agora eu vou fazer tipo um desarrume-se comigo aqui pra vocês. Eu gosto de primeiro tirar maquiagem com água micelar, ou se eu tô de muita maquiagem, sei de um trabalho, alguma coisa de sombra, eu gosto de usar a lencinha umedecido antes, pra tirar o pesadão, daí eu uso o sabonete, né? O sabonete que eu uso, ele é específico pra minha pele, então tipo, eu aconselho bastante uma dermatologista, assim, não vai pelo que que tu acha que é bom pra ti, é melhor tu ir numa dermato. Eu gosto de usar tônico, se eu tô com muita maquiagem, mas isso depende muito do dia. Então eu gosto de passar às vezes creme pra olheira, gosto de passar creme no rosto todo, aí eu uso também água termal, ajuda muito na hidratação da minha pele. E se é uma semana, assim, que eu tô muito cansada, que minha pele, tipo, já usou muita maquiagem, aí eu uso alguma máscara mais pesada, assim, pra hidratação, porque minha pele é bem seca. Então é muito importante essa parte de tu conhecer tua pele, sabe? Por isso que eu indico bastante uma dermatologista. Vamos começar? Como eu tô com pouca maquiagem, uma maquiagem bem do dia a dia, assim mesmo, eu nem vou passar lencinho umedecido, porque é só uma pele mesmo e rima que eu tô usando, não tô nem de sombra. Então eu vou começar usando uma água micelar, eu gosto dessa aqui da Bioderma, porque ela é pra pele sensível e ela é bem natural, assim. Ah, os produtos todos que eu vou usar vão estar aqui embaixo, se vocês quiserem saber mais. A água micelar, pra quem não conhece, ela é mais do que um demaquilante, assim. Tô usando aqui com algodão. Então, tipo, algum dia que tu chegou cansada em casa, não aconselho, viu? Façam todo o processo de cuidar com a pele. Mas se algum dia tu chegou muito cansada em casa, tudo bem tu passar sua água micelar e ir dormir, sabe? Porque ela realmente trata da pele. Então tá vendo que já tô tirando. E eu, Maura, amo ficar sem maquiagem, então só chegar em casa que eu sempre tiro. Porque maquiagem agride bastante a nossa pele. Eu passo bastante dessa água micelar, eu, tipo, eu gasto ela, porque eu gosto de usar até o algodão, tipo assim, sair branquinho. Se eu não limpo bem a minha pele, eu fico com espinha, sabe? Tipo, aqui, assim, eu tô com uma manchinha. Ah, um negócio que não tem nada a ver, assim, mas me ajudou muito, é a água. E não adianta também tu usar produto caro e tu não cuidar do que é que tu ingere. Eu já tive muita espinha e elas só pararam quando eu comecei a cuidar de dentro, assim, do corpo também. Então, fica a dica. Ah, outra coisa que é muito fácil e bom também, algodão em disco. Eu acho bem bom, bem prático pra tirar maquiagem. Eu acho que ajuda bastante. Não esqueçam de tirar maquiagem daqui, porque o colo também envelhece e tu não tira, viu? Então, tira de todos os cantinhos. Eu já tô sem maquiagem, vocês tão vendo, né? Mas olha só como é que ele ainda sai sujo, porque... Olha isso. Olha isso. Nossa, eu tô chocada aqui. Aí eu passo um sabonete. Esse sabonete meu aqui, ele é manipulado pela minha dermatologista, então... E eu não tenho nem como indicar muito pra vocês, porque esse aqui é o que ela manipulou pra minha pele, pros cuidados que eu preciso. É um sabonete hidratante, que limpa muito bem minha pele. Eu gosto muito de passar também um tônico, porque o tônico, ele realmente, tipo, puxa, o que tá ali embaixo, que ainda não tem limpo. Não é legal usar sempre, porque dá uma ressecada na pele, mas pra quem tem pele oleosa, acho interessante. Olha só, tipo, eu já precisei maquiagem, mas com o tônico ainda sai preto do dano. Aqui seria a etapa que se fosse noite, eu ia passar um esfoliante. Eu gosto de passar esfoliante à noite. Ou usaria alguma máscara também. Eu trouxe umas máscaras aqui só pra mostrar pra vocês. Essas duas aqui é da mesma marca. E essa aqui é de lencinho, então tu deixa, assim, tipo, uns 15 minutos. E depois tu deixa o produto agir na tua pele. E essa aqui é aquela máscarazinha creme que tu espera endurecer. Então, uma delas é pra uniformizar o tom da pele, que vocês podem ver que eu não sou bem igualzinha, né? Outra é pra poros, então, assim, depende. Mas hoje eu acho que minha pele não precisa, então eu só trouxe pra mostrar mesmo. Como é da manhã agora, eu vou usar esse produto aqui pra olheira. A minha olheira, ela é bem ressecada. E ele também é bom pra tu passar antes da maquiagem. Ele é geladinho, essa bolinha aqui. E ele dá uma diminuída na olheira, tipo, ele dá uma desinchada. É bom tu fazer esse movimento aqui, pra desinchar. Nunca faz assim, né? Tipo, sempre que eu botar pra fora, essa parte é bem importante. Se fosse noite, eu passaria esse aqui, que ele tem colágeno. E ele também tem um ácido, que eu não posso passar durante o dia. E agora, se fosse a noite novamente, né? Eu ia passar um óleo, porque minha pele é bem seca, como eu falei. Então eu passaria esse óleo aqui, eu vou dormir bem besuntada, assim. Mas minha pele acorda maravilhosa. Esse óleo aqui, eu indico muito, porque ele clareia a pele, ele tira mancha. Tipo, é maravilhoso. E quem tem pele oleosa, não tenha medo, porque no dia seguinte tu vai limpar a tua pele. Então vai tá tudo ok. Sério, testem, porque é muito bom. Esse aqui é uma fórmula que não é oleosa. De dentro pra fora, pra dar uma desinchada no rosto. E não esquece aqui do colo, né? Ai, eu adoro uma pele hidratada. Protetor solar, meu. Juro. Protetor solar é um negócio que todo mundo tem que passar todo santo dia, tipo assim, escovar dente. Tá escovando dente, passa protetor solar. Sério, não esqueça. Eu uso até, tipo, o fator 30, que deveria usar até mais. E tem muita gente que não gosta de passar protetor, porque acha que a pele vai ficar oleosa, não sei o quê. Não, gente, não fica, juro, testem. Uma coisa é passar um protetor solar pro corpo na pele. Outra coisa é comprar um anti oleosidade específico pra pele, sabe? Ó, esse aqui, ele é super sequinho. Então ele senta na pele, sabe? E hoje em dia tem muito produto protetor solar com cor. Então, tipo, é dois em um. Eu não gosto muito, mas é uma dica aí, porque tem gente que se adapta. Então, sério, protetor solar é muito importante pra não envelhecer a pele, pra não ter mancha. Tipo, essa minha manchinha aqui de espinha, se eu não estivesse passando protetor solar, essa manchinha aqui ia ficar. Mas como eu passo, eu não tenho mancha na pele, sabe? Então, é realmente por causa desses cuidados. Não é fácil, eu sei da preguiça, mas a longo prazo, vocês vão ver. Por último, eu vou passar... Ah, tem duas opções de água termal. Eu uso, tipo, sempre assim, tipo, quando eu lembro eu passo. Eu não tenho horário certo pra passar. Antes da maquiagem, durante, depois, antes de dormir, quando acorda. Qualquer momento. Quando tá tomando sol no verão, deixar isso do lado, assim, na praia, é maravilhoso, porque dá uma refrescada. Mas eu gosto muito desse aqui pra passar de manhã, porque ela tem a vitamina C junto. E eu não tenho nenhum produto aqui que tenha vitamina C. Como eu tô afim de ficar de boa hoje, vou passar essa aqui. É bem grande, mas vale a pena o investimento, porque usa muito. E aí, agora, eu só espero secar. E fico, assim, plena em casa, com a minha pele descansada e cuidada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ativem aqui o sininho de notificação, deixem o curtir aí, se inscrevam no canal. E fiquem ligados aqui no espelho meu, porque vai ter várias dicas sobre cuidados da pele. Beijo!